Vai! Sadal, chama ela, vai! Ha, ha, o beijo dessa menina é tão molhado Que deixa a gente sem reação Mexe com a mente, deixa alucinado Acelera o coração E pra provar o que eu tô falando Que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Desce me olhando, sobe me xingando As menina de São Paulo tão demais Desce me olhando, sobe me xingando As menina de São Paulo tão demais E pra provar o que eu tô falando Que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Vai! Desce me olhando, sobe me xingando As menina de São Paulo tão demais Desce me olhando, sobe me xingando As menina de São Paulo tão demais E aí do boa! Passa a visão da avenida de ponta a ponta Conde de Sadal vai passar, enviado É o bicho, hein, porra! É o trem descarrilhado! O beijo dessa menina É tão molhado Que deixa a gente sem reação Mexe com a mente Deixa alucinado Acelera o coração E pra provar o que eu tô falando Que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Desce me olhando, sobe me xingando As menina de São Paulo tão demais Desce me olhando, sobe me xingando As menina de São Paulo tão demais E pra provar o que eu tô falando Que eu não tô brincando Olha o que elas vão fazer Desce me olhando, sobe me xingando As menina de São Paulo tão demais Desce me olhando, sobe me xingando As menina de São Paulo tão demais E aí do boa! Passa a visão da avenida de ponta a ponta Conde de Sadal vai passar, enviado É o bicho, hein, porra! É o trem descarrilhado! Vai! 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 Vai!